Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria, de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Dá um grito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Que canta no chuveiro, tudo mal vai espantar Casamento de viúva, sol e chuva sem parar Nada se cria, o negócio é copiar Faz um cune da alegria, vem comigo se acabar É lé, bolé, é cré, com tré Pra dançar, dançar com sapato em cada pé Uma andorinha, sarofá de verão Ou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tá bonito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Água mole, pedra dura, vai batendo até furar Quem espera, quem espera sempre alcança Ajoelhou, tem que rezar Em casa de ferreiro, o espeto é de pau Rir é o melhor remédio pra curar o baixo astral Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tá bonito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar